Obrigado, doutor. Rapidinho, o Igor Cauê pergunta posso colocar meu filho na escola na mudança de status enquanto não recebo minha confirmação? É, olha só, esse tema a gente já falou várias vezes. A lei é bem clara que enquanto como turista não pode colocar na escola e enquanto como estudante pode colocar na escola. Mas há um silêncio entre o período em que está vigente e a aplicação de mudança de status, tá? Eu diria que é sustentável você colocar na escola depois que já fez o pedido, porque você já manifestou a intenção de colocar, de estudar aqui na América, vai ficar por um período prolongado e, portanto, por esse motivo teria colocado o filho na escola. Então, isso é sustentável, mas você pode encontrar ainda esse entendimento, porque, como eu digo, não tem na lei especificamente o que pode e o que não pode, só nessas duas, na vigência do processo, só nesse período aí que é o combatido, né? Então, você depende do que o oficial imigratório vai entender. Agora, na prática, essa questão não tem sido levantada. Já foi no passado, onde muitas aplicações de mudança de status ou de extensão mencionavam que tinha criança menor envolvida e eles queriam saber se a criança estava na escola ou não. E as pessoas prontamente diziam, se está na escola, lógico, não deixaria falar na escola. Então, está negado o seu processo, porque você não pode colocar na escola. Então, tem que tomar cuidado e se receberem alguma notificação ou pedido de evidência nesse sentido, sugiro conversar com um advogado que tem experiência para poder orientar corretamente a resposta. Muito legal. Por falar nisso, pessoal, para quem não sabe, o Dr. Walter Santos, ele pode representar você em qualquer parte do mundo que você esteja e você precisa de um advogado aqui nos Estados Unidos, você não é obrigatório, você não é obrigado a estar aqui em Orlando ou aqui na Flórida ou nem aqui nos Estados Unidos, para falar a verdade. Ele pode representar você em qualquer parte do mundo.